Tá ligado, malandro é o gato, dá valor na sua gato e foge das cachorras Ela vai tirando uma roupa, vira água na boca O jeito que ela senta, rebola no capô É fenomenal, ela bola o beck que eu fumo Ela anda na minha caranga e gosta do jeito Que eu te catupago, é louco, abre o teto solar do azira Senta, rebola, calma, respira Olha na minha cara e fala que admira A reciprocidade ou com a minha bandida E ela vem de um jeito quente Dentro de você é tipo uma água fervente E bola mesmo, você é saliente Com seu beijo doce fragmento na minha mente Do bandido que te comeu e não te abandonou Mostrou diferença, por isso se apaixonou Pelo maloqueiro que é suave Que anda de nave e tá numa vibe Às vezes a gente briga com a acumulação de estresse Mas isso é um paradoxo, logo menos tu esquece Bebê, 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 bebê Lame ou comigo, como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quarto E bola gostoso pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Levidade, celebridade Chega o mix Ô moleque dos hits Pois controla na frente das suas amigas Fica tranquila e plena que cê tá comigo Né? Mas sou cachorro Valorizo meu Foi da noção pra ficar bonita ignorante Pra ficar bonita ignorante Quando veio os menores na vela se aproximou Veio colando mais pra perto e se apaixonou O que que ela gosta? De história O que ela tá querendo? Dinheiro Sala do Alphaville Pra sentar pros maluques O que que ela gosta? O que que ela quer? Dinheiro Sala do Alphaville Pra sentar pros maluques O que que ela gosta?